No dia 29 de junho teremos o UFC 303, na luta principal temos Conor McGregor contra Michael Chandler, a volta do McGregor, mas não é sobre essa luta que eu vou falar aqui agora, tivemos algumas lutas confirmadas, né, a gente tem o Jamal Hill enfrentando o Carlos Uberg, mudou, né, o adversário do Jamal, não era o Carlos Uberg, mas eu não vou falar sobre essa luta nesse vídeo, posso até falar em outro vídeo, porque neste vídeo eu quero focar neste duelo que está aqui atrás, né, Ian Gary contra Michael Page, sétimo do ranking, Ian Gary, atleta invicto com um certo hype, vem me surpreendendo até nas lutas recentes dele e ele enfrenta ninguém mais, ninguém menos que Michael Page, atleta que veio do Bellator, fez a sua estreia contra o Kevin Holland, lutou bem, mas é a estreia, né, dá uma pesada ali, não acho que ele lutou o 100% da capacidade dele, acho que ele é bem melhor até do que aquilo, então é uma luta intrigante, Michael Page está em décimo terceiro do ranking e saiu nas bolsas de apostas em algumas, né, a cotação. Então eu vou falar aqui a cotação, quem é o favorito para as bolsas, vou falar sobre a luta e aí falando sobre a luta eu vou dando a minha opinião se eu concordo ou não e vocês, claro, vão comentando também aqui embaixo do vídeo com quem que vocês concordam comigo, com as bolsas ou, né, enfim, qualquer outra opinião que vocês quiserem. Nas bolsas de apostas o Ian Gary tem 1,68 ali em reais ele está pagando, né, então na outra está 1,62, então está nessa média, né, é um favoritismo razoável, a gente tem o Michael Page pagando 2,24, 2,26, não é nada exagerado, mas o Ian Gary é favorito. Bom, falando aqui, eu vou mostrar alguns highlights aqui do Ian Gary para a gente ter uma ideia, né, acho que já vou até direto para isso, então vamos colocar aqui, eu separei alguns cortes como eu sempre faço, vamos dar uma olhada e eu vou comentando conforme eu vou mostrando, né. Contra o Neil Magny, né, eu pego as lutas mais recentes porque eu acho mais certeiro, né, para dar uma analisada, aqui é um compilado dos chutes baixos, né, ele chutou bastante, reparem que a grande maioria dos chutes do Ian Gary são de perna direita, ele que é um atleta destro, né, luta com a perna direita lá atrás, então ele chutou bastante a panturrilha e a coxa e vários também ali no joelho, aqui ele usando alguns pisões, né, isso também é interessante, tem alguns momentos aí que já deu para ver que eu botei o Gui of New, né, que foi uma luta recente também. Olha lá, chute também no corpo, chute alto, dá para ver que ele chuta bastante, mas a grande maioria dos chutes, né, aí joelhada, então, assim, vou pausar para falar, né, chutes baixos, chutes no corpo, chutes na cabeça, basicamente todos com a perna direita. O que ele fez, se eu não me engano, de perna esquerda foi só o pisão no joelho, então, grande parte do volume dele sai ali da perna direita, né, claro, é sempre bom você ter uma boa distribuição ali, né, dos dois lados, né, porque dificulta muito a defesa, então, se o cara chuta bastante com a perna da frente, tanto baixo quanto alto, e também chuta com a de trás, já dificulta muito. Ainda mais no caso do adversário dele, que é o Michael Page, que é especialista na trocação, então, acredito que o Ian Gary vai ter oportunidade até, já que ele não fez muito nas outras lutas, de incrementar um pouco mais, talvez ele pode até acabar surpreendendo, né, porque se o cara só tem um lado ali para te bater, é mais fácil você mapear, né. Enfim, continuando, aqui são alguns jabs, né, rápidos que ele consegue aplicar, aqui são as quedas, né, isso eu fiz questão de procurar, das lutas recentes, porque o Michael Page é um excelente atleta, como eu disse na trocação, especialista nisso, então, a gente pensa o quê? Bom, para ele ter dificuldade, ele vai ter que pegar um wrestler, vai ter que pegar um cara de luta agarrada e tal, e não sei o quê. Não deram para ele, nem na primeira luta, que foi contra o Kevin Holland, nem agora, que é o Ian Gary. Então, o Ian Gary, eu fui buscar as quedas nas lutas recentes, e ele aplicou essas duas quedas no New Magne, que eu vou botar de novo, essa foi a primeira, os dois ali na grade, simplesmente colocam para baixo, e aqui também estava cinturado, ele derrubou. Não são quedas que foram aplicadas no centro do octógono, então eles tiveram que ficar clinchado, e foram quedas onde o New Magne não oferece tanta resistência, tanto é que em uma delas ele até está com a perna presa ali e tal, porque ele estava tentando ir para o chão, o New Magne, né, ele queria levar a luta para o chão, tanto que tem momentos que ele está no chão na luta, e ele vai para cima mesmo no chão, então ele queria fazer a luta agarrada, porque na trocação realmente estava complicado. Então, não é muito parâmetro, na minha opinião, né, e olhando as outras lutas do Ian Gary, também não tem quedas, e cara, não é parte do jogo dele. Ele realmente gosta ali da trocação. Então, o que acontece na minha opinião? Por mais que o Michael Page seja especialista e um cara que a gente sabe que o ideal é grudar, eu não sei se o Ian Gary tem jogo para fazer isso. Ok, uma coisa favorece ele, é uma luta de apenas 3 rounds, então se precisar usar a luta agarrada e tal, não sei o que, é mais fácil, né, porque 5 rounds é muito cansativo, ainda mais contra o Michael Page, que movimenta demais. Então, eu acho que o Ian Gary pode ser inteligente, pode ter a estratégia de fazer o que ele fez com o Neil Magne, bota na grade, troca a força, ele fez com o Guilf New também, se tem a oportunidade, ele tenta derrubar, mas o Michael Page, justamente por ser um cara especializado na trocação, ele vem há muito tempo treinando ali a defesa de quedas. Às vezes ele pode realmente cair, pode ficar no chão, mas eu não acho tão fácil derrubar ele, e também no chão não é tão fácil de dominar, a gente já viu várias lutas ali, que às vezes ele toma queda, ou ele é controlado no chão, e ele sobrevive, né, então ele faz o básico. Então, talvez o plano para o Ian Gary, o melhor realmente, acho que até as bolsas devem acreditar nisso, é que ele tem trocação para trocar ali com o Michael Page, talvez não o suficiente para vencer, luta é luta, às vezes pode vencer, mas tem o suficiente, só que ele tem esse diferencial, né, faz uma luta de grade, derruba, então na estratégia ele pode vencer, eu até entendo isso. Mas, aqui vem o meu palpite, tá? Eu não concordo com as bolsas, eu acho que o Michael Page é um leve favorito, acho que esse leve favoritismo aí, né, do Ian Gary, eu faria o contrário na cotação, tá? E por quê? Porque os dois são atletas contra golpeadores, né, que gostam de movimentar bastante, de trocar ali numa distância segura e tal, então é difícil, na minha opinião, o Ian Gary ficar chegando para grudar no Michael Page, porque o Michael Page vai ficar girando, movimentando e quando ele ataca, vai, né, fazer aquele ataque entrando rápido e saindo, é o estilo do Michael Page. Então, para um cara que não está acostumado, não é grappler mesmo, não tem aquele timing para entrar nas quedas, não acho que é tão fácil. Então, o que pode acontecer eventualmente, lógico, é os dois tentarem se atingir, os dois entrando ali, ou o Michael Page entrando, e aí clinchar, tal, não sei o quê, ok. Mas manter esse jogo todo ali, né, grudando, clinchando na grade, eu acho difícil, tá? E os dois, na trocação em si, é uma luta legal, intrigante, mas não acho que vai ser das lutas necessariamente mais bonitas ali. Às vezes a gente pode até se surpreender, mas são dois caras contra golpeadores, né? Então o Ian Gary também tem esse mesmo estilo, né? Esse footwork de girar, sair da grade, entra batendo, mas sai rápido. Então, pode ser que na trocação fique nesse xadrez, né? Muita troca de finta, os dois hesitando bastante, e no fim não tem tanta trocação franca que a galera gosta, né? Vai ser mais um xadrez ali, inclusive porque tem esse risco do Ian Gary querer grudar ali e agarrar para ser inteligente e ganhar com a regra de baixo do braço, né? Então, eu acho o Michael Page leve favorito porque, como eu falei, acho que vai ser difícil encontrar ele para derrubar, pode ter momentos de domínio na grade, ok, mas eu acho que na hora da trocação ali, eu acho que o Michael Page tem condições, né, de encontrar bons golpes golpes ali no Ian Gary, e o Ian Gary, já deu para perceber em algumas lutas dele, né, que quando o cara anda para frente e entra do nada, às vezes ele se enrola um pouco para sair dos golpes, né? Então ele toma o golpe, anda para trás e aí ele gira, mas ele toma o golpe, né? Ele não consegue ser tão eficiente, no meu ponto de vista, quanto o Michael Page. Quando o cara vem para cima dele, ele tem um movimento de cabeça e um footwork que ele consegue evitar na esquiva, né? O Ian Gary nem sempre, às vezes ele toma o golpe, mas aí ele tenta sair, né? O Michael Page não, ele tem um reflexo muito apurado, né? E se entrar e sair, por mais que os dois façam, o Michael Page é mais rápido. O Michael Page, na minha impressão, assim, assistindo também, é que os golpes tem mais potência, tem mais contundência, enfim, eu acho ele melhor, né, na trocação. Então, eu acho que o Ian Gary tem essa possibilidade de usar os clinches e tal, pode até ganhar usando isso, porém, eu acho difícil, tá? Eu acho que o Michael Page, dessa vez aqui, ainda, na minha opinião, é favorito, tá? Eu acho que ele deve vencer. Não é uma luta tão fácil, tá? De dar palpite, discordo das bolsas, mas vamos acompanhar, né? Porque às vezes, quando é anunciado a luta, tem um favorito e quando vai se aproximando, às vezes inverte, né? Então, já aconteceu várias vezes. Então, aqui, eu, particularmente, acho o Michael Page leve favorito, tá? Muita gente pode falar que eu continuo duvidando do Ian Gary, porque eu fui contra o Ian Gary em algumas lutas, né? Mas só pra deixar claro, eu acho ele um baita lutador, tá? E acho ele excelente na trocação. Só que o Michael Page, pra mim, é um dos melhores, né? Então, realmente, fica complicado. Vamos ver como vai ser essa luta, qual vai ser a estratégia de cada um. Eu acho que se o Michael Page realmente vier mais à vontade, né? Eu acho que fica difícil pro Ian Gary, porque o Ian Gary, na minha opinião, não tem a mesma velocidade do Michael Page, então vai ser difícil de achar. Vai tomar contra-golpe. Se tentar derrubar, de qualquer jeito, pode tomar golpe como outros adversários já tomaram, né? Joelhadas perigosas do Michael Page e tal, então, sei lá. Eu acho que o Michael Page, por enquanto, né? Também muito mais tempo aí, muito mais experiência. Eu acho que, por enquanto, ele é melhor, tá? Pode ser que o Ian Gary, daqui um, dois, três anos, já chegue no mesmo nível, até supere, né? Até seja um lutador melhor no futuro que o Michael Page, mas eu acho que nessa fase que os dois estão aqui, olhando as lutas recentes dos dois, eu ainda acho que o Ian Gary, por mais que tenha a opção de que linchar e tal, não sei. Não sinto tanta segurança. Eu, sinceramente, acho o Michael Page favorito. Enfim, minha opinião, né? Vamos ver o que vai acontecer. Comenta aqui embaixo o seu palpite, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!